Um casal de influenciadores digitais tem a casa invadida por bandidos. Logo dois, os suspeitos pularam o muro. Depois de deixar as vítimas em pânico ali dentro da casa, eles fugiram sem levar nada. O crime foi no bairro do Barro, aqui no Recife. Os detalhes com Fábio Raposo na tela do Cidade. Abre a tela. André, foi no domingo à noite, um pouco depois das 10 horas, o casal, um casal influenciador digital, dois jovens estavam sozinhos na casa. Eles moram aqui, é no bairro do Barro, no Recife. E esses dois criminosos entraram aqui pelo muro mesmo. A gente percebe que o muro da casa não é tão alto. Pegaram, possivelmente, algum apoio pelo lado de fora e pularam o muro. Logo aqui, a gente percebe, já está bem visível uma câmera. É possível perceber que um deles passa a mão aqui em frente ao sensor do alarme para testar se o alarme estava funcionando. Acontece que o casal ainda estava acordado e não tinha ainda ativado o alarme da casa, porque eles ainda estavam circulando pelo imóvel. Fariam isso somente quando fossem se deitar, para dormir. Então, eles passam a mão ali no sensor, percebem que não está ativado, percebem a câmera, tentam mexer, a gente imagina que talvez para baixar a câmera, mas os dois entram, tá? Aqui já na parte do terraço da casa, né? Aqui tinha um varal e eles pegaram uma bermuda que estava nesse varal, já que na próxima porta de vidro, voltam com essa bermuda e penduram lá na câmera para tirar a imagem dessa câmera, né? Desse dispositivo. E aí os dois vêm por aqui, pela garagem. O interessante é que eles não tentam abrir a porta de vidro lá, como se realmente conhecessem aqui o espaço, conhecessem a casa, passam tranquilamente por aqui e observam essa janela de vidro. Como é que eles sabiam que tinha essa janela de vidro aqui, que tinha esse acesso? Então, eles entraram aqui pela lateral, tá? Passam por aqui e tem um interessante que a gente vai contar. Quando eles passam, a gente vai entrar também, eles percebem que tem uma outra câmera. Então, um deles volta, um fala com o outro, um deles volta, faz esse mesmo percurso que a gente fez e desliga o quadro de energia. A partir daí, a casa fica toda escura e as câmeras deixam de registrar o que acontece aqui dentro. A gente vai fazer esse caminho, eu e o Cleiton Barros, para a gente mostrar, tentar mostrar exatamente como eles fizeram. Inclusive, na mesa, eles deixaram, né? Tocaram aí na mesa. Vamos ver se a nossa câmera consegue captar, apesar da luz. Mas ficou a marca da mão de um desses criminosos aqui na mesa de jantar da sala da casa. O casal estava lá em cima, tá? A Lely estava lá em cima. O Júnior tinha subido há pouco tempo. Ele estava na sala aqui de baixo, na sala de jogos. Mas a esposa chamou, ele subiu. A gente vai fazer esse caminho também, lá de cima, para mostrar onde esse casal estava, quando eles percebem que faltou energia. Na verdade, não tinha faltado energia, né? Essa casa, a energia da casa foi desligada por esses criminosos. Então, a gente vai fazer esse caminho aqui de cima, para a gente mostrar exatamente o que esse casal passou, né? A agonia, né? Todo o pânico, quando eles perceberam que tinha alguém dentro da casa deles. Então, eles estavam aqui em cima, no quarto, né? Qual era o quarto exatamente que vocês estavam? Pronto. Aqui no quarto, no quarto do casal. Eles estavam aqui. Aí, vocês estavam assistindo televisão, né? Vamos conversar já, a partir de agora, para que vocês contem para a gente como foram esses minutos de pânico mesmo que vocês passaram. Então, vocês estavam assistindo televisão. De repente, a televisão desligou. Começando pelo Júnior. E aí, Júnior, quando a televisão desliga, o que vocês acharam naquela hora? Porque é normal, né? Às vezes, a gente está ali, está em casa, assistiu televisão, faltou energia. É, a gente, de início, não suspeitou de nada. Tranquilo. Faltou energia, pode acontecer, né? Mas só que, quando a gente vai ver se o quadro disparou, não tinha disparado. Tem um quadro de energia dentro do quadro. Tem um quadro também. E aí, quando eu saio exatamente aqui, né? Eu olho para os prédios e consigo ver tudo iluminado. Olho para a casa do vizinho e também consigo ver tudo iluminado. E eu já... Ali da janela mesmo, você já percebeu que não tinha faltado energia na vizinha. Isso. Aí, daí, já veio algo estranho. Eu sou aqui em casa e veio na minha mente, né? Tranquilo, vamos descer, né? Eu chamei ela, vamos descer. A gente ia descer com a lanterna do celular ligada, né? Então, galera, vamos descer, né? Vamos descer. Avicino... Vamos descer. Vamos descer.